Aqui no Rio de Janeiro, uma eletrizante partida entre Chile e Espanha. Foi uma revanche contra os espanhóis 64 anos depois. Na Copa de 50, aqui no Brasil, os dois times se enfrentaram no Maracanã e o Chile foi eliminado. Dessa vez, a história foi outra. A partida terminou em 2 a 0 para os chilenos, o que acabou com a esperança da Espanha em ganhar o bicampeonato. E para chegar ao estádio, o torcedor pôde usar o BRT da Transcarioca. Quem fez o trajeto do aeroporto do Galeão até a estação de metrô que leva ao Maracanã foi a repórter Isabela Azevedo. 39 quilômetros de extensão e 45 estações ligando o aeroporto internacional do Galeão à Barra da Tijuca. Esse é o percurso do BRT Transcarioca, o corredor exclusivo para ônibus. Uma parada muito estratégica, parada em Vicente de Carvalho para fazer a integração com o metrô e chegar até o Maracanã de metrô. Nossa viagem começou no aeroporto e em dia de jogo do Chile contra a Espanha no Maracanã, a torcida desceu do avião e já embarcou no BRT para ir ao estádio. Este turista chileno gostou do conforto do veículo. A obra custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões vieram do governo federal e o restante da prefeitura. A Copa do Mundo foi a oportunidade para tirar o projeto do papel. A existência da Copa do Mundo, que propiciou a gente conseguir captar recursos para realizar a obra. E se por um lado a torcida usa o novo meio de transporte durante a Copa, quem mora no Rio de Janeiro aproveita de forma permanente os benefícios da obra. Vou sempre apegar para ir para Jacarepaguá, para Barra, sempre ir nos outros ônibus, mas esse eu estou amando, não vou deixar de andar mais. Vou pegar o BRT para ver como é que é, porque eu nunca tinha andado de BRT. Mas estou gostando, você ficar livre do trânsito também, do estresse do trânsito, está legal, estou gostando. A primeira parada da linha semi-expressa do BRT Transcarioca é a Estação Vicente de Carvalho, onde a maioria dos passageiros desce. Antes, para vir lá do Galeão, chegar aqui em Vicente de Carvalho, a população tinha que pegar dois ônibus e a viagem durava em média 1 hora e 10 minutos. Nós viemos de BRT e gastamos 30 minutos para chegar até aqui. E quem quiser ir ao Maracanã, basta pegar o metrô. Com essa rede de transporte toda implantada, nós esperamos que as pessoas terão uma possibilidade de alternar entre o uso do carro particular com o sistema de transporte público de maior qualidade.